Boemia, aqui me tem de regresso Sem dúvida nenhuma, Nelson Gonçalves foi um dos maiores cantores brasileiros de todos os tempos. Aliás, nos programas de televisão, ele era sempre apresentado como o maior cantor do Brasil. Nelson Gonçalves, o maior cantor do Brasil! Vem aí com vocês agora, o maior cantor do Brasil, o cocó de ouro do Brasil, Nelson Gonçalves! Você é bem? Então vamos lá. Nós hoje vamos conversar com o maior cantor do Brasil, seguramente, Nelson Gonçalves. Sabe o que ele achava disso? O maior não, eu sou um dos cantores do Brasil, né? É. Eu posso não ser o maior, nem o menor, mas sou um dos cantores que atuam por mais tempo. Mas no fundo, no fundo, ele achava que era mesmo. Mas é um país de tão poucos cantores? Digo um cantor só, né? Você. Eu, eu. Nelson era gaúcho, foi criado em São Paulo e construiu sua carreira no Rio de Janeiro. Seu nome de nascimento era Antônio Gonçalves Sobral. Ele adotou o nome Nelson logo no início da carreira, por sugestão de uma amiga, logo que foi contratado por uma rádio de São Paulo. Antes da fama, entre outros empregos, ele foi lutador de boxe na categoria peso médio e até ganhou um título paulista. Mas o seu sonho sempre foi ser cantor. Quem via Nelson Gonçalves cantando daquele jeito, jamais poderia imaginar que ele era gago. Na verdade, ele não era gago, mas taquilálico. Ou seja, uma pessoa que tem fala de fluxo rápido. Os seus pensamentos não acompanham a fala. Por causa disso, de falar muito rápido, na infância ele ganhou o apelido de metralha. Em entrevista ao Jô Soares, ele contou uma situação que teve com um policial que não o reconheceu e muito menos entendia o que ele falava. E para o policial entender, ele fez a marcação do tempo da fala com os pés. Eu sou o Nelson Gonçalves. Esse cantor novo que gravou, renúncia. Em um especial para a televisão, ele contou o quanto foi difícil realizar o seu sonho de se tornar um cantor de sucesso. Ele foi em vários programas de calouros, fez vários testes e foi reprovado em todos. Fui à rádio tal, rádio tal, fiz teste aqui, teste aqui, teste lá, não passei em teste nenhum. Até o famoso compositor Ari Barroso disse na época para ele desistir, pois não cantava nada. Depois de um teste que eu fiz com o Ari Barroso, ele disse para mim o seguinte. Ô rapaz, o que é que tu faz em São Paulo? Eu digo para ele assim, eu jogo boxe. Dão isso para mim aí. Vai para São Paulo jogar boxe que tu não canta nada. Uma vez ele foi numa gravadora mostrar seu trabalho e o diretor não acreditou que era ele cantando e o expulsou. Um dia, na era do Ciavito, o Vitório Latari, então diretor, depois de ouvir um disco meu de prova de acetato, disse maravilhoso, cantor maravilhoso. Mas depois que me ouviu falar sobre o contrato, disse não, essa não, esse não é você, você é gago, não é você. Você é ladrão de acetato, põe-se lá fora. Só que ele não desistiu. Quando fez o teste, cantando ao vivo, provando que realmente cantava, ele assinou um contrato com a gravadora RCA Victor, que durou 50 anos. Um recorde. Ele gravou seu primeiro disco em 1941, aos 22 anos de idade, e seu primeiro sucesso foi a música Renúncia, em 1942. Inclusive, em 1985, ele fez um dueto dessa música com Tim Maia, que fez o maior sucesso. Após o lançamento do seu primeiro disco em 1941, ele fez tanto sucesso que lançou mais dois discos no mesmo ano. Nessa mesma época, ele assinou um contrato com a poderosa rádio Mairen Kveiga, e se tornou o rei do rádio. Na década de 50, só dava ele. Nelson Gonçalves era o maior cantor do Brasil. Nessa época, ele fez muitos shows pelo Brasil e em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Até Frank Sinatra, que foi um dos maiores cantores de todos os tempos, declarou que Nelson tinha uma das melhores vozes que ele já tinha ouvido. Mas, infelizmente, tudo isso ia mudar. Quando ele estava no auge da fama, ela apareceu. A droga. No especial para a TV, na década de 80, ele contou como foi sua experiência com a droga. Ele experimentou o maldito pozinho branco pela primeira vez em 1956, quando morava no Rio de Janeiro. Eu, feito trouxa, entrei de gaiato. Peguei e cheirei. E nessa noite, eu fui umas quatro, cinco meses ao toalete, cheirar o tal pozinho branco. Acabou viciando, ficando dependente. Me envolvi a tal ponto que fiquei totalmente dependente da droga. Totalmente dependente da droga. Depois, foi só ladeira abaixo. Ele ficou tão dependente que perdeu tudo. Mas o dinheiro foi acabando. Acabou os apartamentos. Acabaram os apartamentos. Acabaram-se os carros, os carrões. Show. Eu não fazia. Disco. Também eu não queria gravar, porque eu só via para aquilo. Chegou a tal ponto de cantar em troca de algumas gramas de pó. Conclusão, foi a tal ponto que eu, cantor famoso, Nelson Gonçalves, cantor famosíssimo, já tinha cantado, inclusive, no Radio City, em Nova Iorque, com muito sucesso. Fui cantar por cinco gramas de cocaína. Cantei várias vezes a troca de cinco gramas de cocaína. Durante quase dez anos, completamente dependente da droga, ele perdeu a esposa. Os amigos se afastaram. Perdeu tudo. Houve essa separação também de mim, com a minha companhia, em Nova Iorque, e eu fiquei sozinho em casa. E aí me entreguei mais ainda. Depois ele arrumou uma nova esposa, mas ela sofreu muito. Por causa da droga, ele batia nela. A minha mulher apanhava, vejam bem, hein, apanhava rezando pra mim, ela rezando, apanhava de revolve, de colonhada, de revolve, vejam bem, até eu não cheguei. Quando eu ia fazer um show, que aparecia um show, que eu estava muito a perigo, eu ia fazer um show com uma 45 aqui, eu ia virar bandido. Depois ele foi preso por porte de droga, ficando um mês na cadeia. Após sair da cadeia, ele resolveu que ia parar. Então ele se internou numa clínica e depois ficou quatro meses trancado em casa no quarto. E a crise de abstinência foi tão forte, que ele quase tirou a vida da esposa e um dos filhos para poder sair. E aquele nervoso, aquela ansiedade, eu batia nela, dava na cabeça na parede, batia nela, também no meu filho. Deus que me perdoe até. Mas botei os dois em pé pra matar os dois e passei de casa. Em 1966, ainda se recuperando do vício, ele retomou sua carreira e gravou a música que se tornou seu maior sucesso. Boemia, aqui me tem de regresso. E suplicando, te peço, a minha nova inscrição. Depois de totalmente recuperado em 1973, ele retomou sua carreira com força total. Vale ressaltar que ele conseguiu sair dessa graças ao apoio da família e do seu grande amigo, o compositor Adelino Moreira. Na década de 80, ele fez um especial para a televisão, onde fez dueto com vários cantores famosos, entre eles Martinho da Vila, Alcione e Fafá de Belém. Lembro o olhar, lembro o lugar, teu rupo amado. Lembro o sorriso e o paraíso que tive a teu ovo. Pelas ruas dele andar. Amores à vista, amores a prazo. Amor ciumento que só cria caso. Em mais de 50 anos de carreira, ele gravou mais de 2 mil músicas, vendeu cerca de 80 milhões de discos e muitas das suas músicas são sucessos até hoje. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos que a gente não vê. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O dia já vem. Traiando meu bem. Eu tenho que ir embora. Mas tem uma música que ele gostaria de ser lembrado. Há uma música com a qual eu gostaria de ser lembrado. Deusa do asfalto, de Adelino Moreira. Não devia e por isso me condeno Sendo do morre moreno Amar a Deusa do asfalto Nelson Gonçalves faleceu no dia 18 de abril de 1998, aos 78 anos de idade, vítima de um infarto agudo do meu cárdio, enquanto visitava sua filha Marilene no Rio de Janeiro. Seu corpo foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio. E este foi só um resumo da grande história desse grande ícone da música popular brasileira. Assim foi a vida de Nelson Gonçalves, o maior cantor do Brasil.